pessoal, vocês querem aprender o passo a passo de como vocês fazerem uma piscina do zero na casa de vocês então acompanhem esse vídeo para vocês aprenderem espero que eu consiga ajudar vocês, vem com a gente, valeu bom dia, bom dia, sejam muito bem vindos a mais um vídeo é um prazer ter vocês aqui pessoal, então aí está a piscina primeiro passo aí, o pessoal da companhia da piscina mesmo eles vieram, fizeram a parte, fizeram o buraco aí com o auxílio de uma bobcat assentaram a piscina aí no lugar e eles fazem essa beirada, esse contorno em volta dela aí faz esse contorno, faz lá a casa de máquinas, está lá no fundo e depois disso aí pessoal, agora que a gente vem fazendo o acabamento em volta dela a gente vai ter que fazer uma rima aqui, por volta de um metro aqui e um metro lá no fundo também, para a gente poder estar fazendo o acabamento dela aqui ó, vocês podem ver aqui ó, que a gente já deixou a parte dela aqui, ali está as casas de máquina eles fizeram essa parte e agora a gente vai fazendo as outras partes a gente já deu início, aterrou todo aquele canto ali aquele canto ali, depois vai ter um degrau ali então vocês vão acompanhando, que a medida que a gente for fazendo aqui vai ter umas coisinhas bem bacanas aqui eu vou passando para vocês aqui, os detalhes aqui que a gente for fazendo o passo a passo, beleza? aí vocês vão acompanhando aqui é uma ducha, que a gente já fez essa ducha aqui ó deixou a ducha, a ducha está ali então essa piscina vai ser toda acompanhando o nível daqui ali ela está uns 20 centímetros mais baixa porque a gente vai fazer uma borda em volta dela que a gente não vai deixar essa borda aqui do lado de fora não vamos deixar essa borda aqui do lado de fora porque contemple-se que pode ressecar então vai ser assentado uma fiada de tijolo aqui de fora a fora e a gente vai estar não deixando essa borda do lado de fora então vocês vão acompanhando se você está assistindo esse vídeo e quer assistir todos em sequência vocês entram aí no canal, vai ter a playlist aí com o nome piscina então vai ter todos os vídeos então acompanha o canal que a medida que a gente for fazendo aqui eu vou passando para vocês aí valeu, muito obrigado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau